Aora Pronobis, o ex-capitão Alisson Watson, ele foi preso por matar estudante de direito Camila Abreu, agora preso novamente por ser suspeito de praticar estupro de vulnerável contra uma criança de 7 anos. Ele foi considerado psicopata pelo delegado responsável pelo caso. O ex-capitão voltou para a cadeia após o último crise, agora não está mais no semi-aberto. Gilson Dione tem os detalhes aqui na tela do nosso MN 40 Graus. O ex-capitão Alisson Watson da Silva Nascimento, condenado a 17 anos de prisão por matar a namorada Camila Abreu, foi preso na última quinta-feira, dia 27 de julho, suspeito de estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil, a vítima é uma criança de 7 anos. Alisson Watson cumpre pena no regime semi-aberto. As investigações apontaram que ele cometia o crime nos momentos em que deixava o sistema prisional para trabalhar. O mandado de prisão preventiva foi cumprido nas dependências da penitenciária Irmão Guido. A polícia segue investigando esse caso, mas também não descarta a possibilidade de outros crimes terem sido praticados pelo ex-capitão da Polícia Militar. O delegado Francisco Costa Ubareta traça o perfil e chama o ex-capitão de psicopata. Esse indivíduo é um psicopata. O indivíduo, veja bem, ele não é doido. Ele é um psicopata. É aquele indivíduo que vive normalmente no seio da sociedade, mas tem tendência para a prática do crime. É um indivíduo de potencial pericloso grande. Ele tem uma periclosidade extensiva. Se você levar para o campo da criminologia e fazer um estudo mais acurado, você vai ver. Esse indivíduo, a gente vê os passos dele. Ele pega, mata uma pessoa, oculta o cadáver, premeditou o crime. Depois que ele escondeu o cadáver, ele ia lá no local onde o cadáver estava. E veja bem, foi preso, recolhido, quando vai solto, quem é que ele atenta? Ele atenta contra uma criança, contra uma menina lá, justamente uma pessoa da família. Esse indivíduo, ele é insensível. O delegado falou uma característica do psicopata. Ele é insensível, não tem sentimento. Psicopata, ele aparenta ser uma pessoa boa para a sociedade, para os amigos, para o início de um relacionamento. Ele é encantador, muitas vezes encantador. Um cara que todo mundo gosta, um cara que os amigos fazem questão de estar do lado. Porque ele não mostra o outro lado para a sociedade. Só para a vítima que ele mira. Se ele mirar naquela vítima, aí ele mostra o verdadeiro lado doente. Porque para mim não pode ser normal. O cara mata, como foi a morte da Camila Abreu. O cara estupra uma criança, tem relação com uma criança de seis anos. Ao que tudo indica depois da denúncia, a família falou que ele já pode ter tido relação com essa criança desde seis anos de idade. Ou seja, com um ano ele vinha abusando dessa criança. Hoje a criança com sete anos. Pode ser normal? Não pode. Escopada, insensível, doente, perturbado. Mas que ele pague agora por esse crime. E eu sei o que vai acontecer com ele agora dentro da cadeia. Porque até o momento que ele tinha cometido um feminicídio, a justiça, por muitas vezes, lá dentro da cadeia, não é feita. Um dos poucos crimes que os bandidos, os detentos, não perdoam e assim fazem um julgamento lá dentro. O tribunal do crime acontece quando chega algum estuprador, principalmente quando mexe com criança, porque a maioria deles, independente do crime que cometeram lá dentro, eles deixaram filhos aqui fora. E eles se revoltam com um crime desse tipo. E tomara que ele faça parte também desse tribunal do crime dentro da cadeia. Eu vou dizer que tem um pena? Vou dizer que não quero que isso aconteça? Hipocrisia, macho. Só não fala isso que aí não tem coragem. Eu não tenho um pingo de medo de dizer isso. De que ele vai pagar lá dentro pelo crime que cometeu, da maneira que eu sei e que você sabe como acontece lá. Já três...